Nada melhor para encerrar a época balnear do que boa música e amigos. Com este propósito, o município de Mirandela organizou pelo primeiro ano o Green Sunset, realizado na Zona Verde, da Praia Fluvial, onde este ano foi esteada a bandeira azul. No encerramento da época balnear, criaram um movimento de diversão e de boa disposição, com muita música e muita animação, junto dos jovens e dos menos jovens, como é óbvio. Contamos fazer a segunda edição do Green Sunset, aqui no Parque José Gama, na zona da nossa Praia Fluvial, que este ano teve a bandeira azul. O calor apertou e pediu uma boa bebida e a companhia dos amigos. Para a primeira edição desta festa, o feedback do público não podia ser melhor. E costumam frequentar muito este tipo de eventos, é apreciador da música, o que é que o trouxe até aqui hoje? É um ótimo local, a temperatura está ótima para um encontro com música e com outras pessoas. Acho que foi uma iniciativa muito interessante da Câmara Municipal e, portanto, estou aqui para passar um bom momento. Acho que está ótimo, as pessoas estão a se divertir, dá uma temperatura ótima, acho que está a ser bastante bom. Hoje vim experimentar, porque é uma coisa nova e, para acabar o verão, acho que é bom ter estes convívios aqui na cidade. Eu acho que é exatamente isso, é para encerrar o verão e para começar agora um novo capítulo no inverno. Acho que é um ambiente muito bom, um espaço aberto, com gente de todas as idades, acho que isso é perfeito para uma pessoa se divertir e estar aqui descontraída. Um dia de convívio, música e muita energia, que fez todos juntarem-se para dar por terminado os banhos de sol e os dias passados com os pés na areia.